Eu sei que vou te amar por toda a minha vida Eu vou te amar em cada despedida Eu vou te amar desesperadamente Eu sei que vou te amar Eu, Igor, recebo Ana Carolina por minha esposa E lhe prometo ser fiel na alegria e na tristeza, na saúde e na doença Por todos os dias, faça a vida Eu, Ana Carolina, te recebo, Igor, por meu esposo E te prometo ser fiel, amar-te e respeitar-te Na alegria e na tristeza, na saúde e na doença Por todos os dias de nossa vida Eu vim ao lado Eu escrevi uma canção para você E tudo o que você faz 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 A moment of love, a dream, a lie A kiss, a cry, our rights, our wrongs A moment of love, a dream, a laugh A moment of love, a dream, a laugh So baby, won't stop to surrender Won't stop till I'm sober Won't stop till I'm sober Won't stop till I'm sober Won't stop till I'm sober